Música Olá amigos do X-Combat, meu nome é Arthur Jesus, diretamente do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Profissional 2015 Falar aqui com Alessandro Galamba, o Buda, cara Vem disputar aqui, Nougui, feliz, campeão, mais ter faixa preta a pena, até 67kg, representando o meu Rio de Janeiro Mostrando que lá tem atletas de qualidade, estamos aí representando, representamos bem, graças a Deus Fui campeão com a torcida e com meus alunos, a torcida local que já me conhecia, foi só felicidade E o que você está achando da disputa do Nougui, cara? Porque você é um cara especializado nisso, né? Luta livre, Nougui, Submission, o que você está achando da competição aqui? Que é uma coisa recente? Alto nível, alto nível, as duas lutas foi, graças a Deus, foi muito difícil Ganhei na experiência e na técnica, meus adversários estão de parabéns E todas as categorias estão difíceis, todas Muito competitivo, alto nível, recomendo a todos, vim ano que vem e estamos aí, tá bom? Vamos ver aí se a gente marca aí 500, 600 atletas só no Sem Kimon Poxa, graças a Deus, e vai chegar pelo esse nível, dependendo de mim, já anunciei e não fez Tá alto nível, a galera pode vir, tá bom? Isso aí Eu acho que pra mim, cara, eu acho legal quando você vem aqui porque você é um cara especializado nisso Você disputou inúmeros grandes eventos de luta livre, assim Então é uma coisa que a gente quer trazer pro próximo dos nossos eventos Essa galera de outras modalidades próximas poder participar desse evento também Porque não há tantos eventos assim, né? De luta livre Eventos gigantescos, você tem, tá na Olimpíada, né? Você tem os oficiais, mas os eventos que não são tão institucionais assim Acabam ficando um pouco fluídos, né? Isso, isso E eu acho maneiro vir, cara, a gente poder aproximar os esportes Que são tão parecidos, tão próximos As técnicas próximas A competição tá de alto nível Eu recomendo e peço a todos Faixa preta, marrom, azul, roxa Que venha participar do Nougui Que aumente a qualidade Da competição Tá show de bola, alto nível Deus tá trabalhando nesses eventos aí Tamo tendo a nossa oportunidade E é isso aí, cara Tô muito satisfeito Não só por ter vencido Mas por ter um evento desse de qualidade Com todo o suporte pros atletas Isso aí, cara Tá com o patrocinador pra divulgar? Eu quero agradecer meus patrocinadores Beija a Flor de Nilópolis Governo do Estado do Rio de Janeiro Meu secretário Anderson Quadro Da Prefeitura de Mangaratiba Da Guarda Municipal Quero gostar de agradecer o meu amigo pessoal O Maciel de Nova Iguaçu Agradecer o meu mestre Edil Rodrigues da equipe CBT Que me deu o maior apoio E condicionamento físico pra estar aqui E agradecer, meu Deus Por me dar sabedoria e discernimento Pra fazer a escolha certa Valeu, Alessandro Valeu Bom retorno aí, cara Conversei agora aqui Com o Alessandro da Galamba Jiu-Jitsu Meu nome é Arthur Jesus Diretamente do ginásio Tancredão E vitória Espírito Santo Mundial CBLP 2015 Música 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 Música